Música Fala galera, aqui quem fala é o Paulo, mano, trazendo um vídeo pra vocês aqui, mano, de Cyber Simulator, mano, aqui do Roblox Finalmente, mano, eu tô trazendo um vídeo novo de Roblox, de um jogo sem ser pig, mano É, galera, proximamente nesse vídeo vocês vão ouvir, moçã, mano, que lado, eu sou o melhor do jogo, ok, tranquilo Possivelmente nesse vídeo vocês vão ouvir demais o barulho do meu mouse, olha aqui Vocês vão possivelmente ouvir muito esse som, porque, né, melhor, eu vou usar o teclado de mouse, não tenho o que fazer, né, galera Não tenho o que fazer Então, eu vou ter que usar o teclado de mouse mesmo, vai sair um barulhão, né Mas não tem nada que eu possa fazer, galera, ó Como vocês podem ver, agora eu não sou mais o líder do negócio Entrou um ar do Turo West Entrou esse tal de Arthur West Calma aí, se eu não ganhei, se eu não ganhei, se eu não ganhei Nossa, o grande bug, que Deus, dá pra sumir o Vine Aí, sumiu Vamos ver se é Arthur, ele não é do Xbox, porque apareceu o Report Player, então ele não é do Xbox Seria legal se for, será que se eu não ganhei e conversava com ele Ah, mas parece que não é BR Parece que esse cara não é BR Ô, galera, desculpa o amor, se eu quiser Segundo, é que minha mãe tá colocando um amor Vamos lá, ó Vamos tentar pegar uma outra linha Mas tá bem chatinho de um padre Tá bem chatinho de um pau, ultimamente Mas tá dando pra um 4 mil a mês Tá meio chatinho, mas dá Tá chato, mas dá, né, mano 500M Caralho, tá caro a coisa Mano, eu acho que nesse vídeo ainda, velho, eu vou chegar na ilha 80 Nesse vídeo ainda Não, acho que eu vou chegar na 75 Na ilha 75 ainda hoje, galera Vou tentar chegar na ilha 75 ainda hoje Bora Aqui, calma aí, galera Vou ver a gravação Quanto tempo tá 2 minutos A gente não é Tá exatamente, ó Vamos ver se tá igual a algum 2 minutos Exatamente Comecei no mesmo segundo Tranquilamente Vamos lançar o pedilha Galera, eu tô com esse avatar aqui Que é meio zoado, né Esse avatar eu coloquei mesmo só por zoeira E ficou legal, velho Principalmente pra jogar pig Fica muito bom Principalmente pra jogar pig A mesma coisa Não, não esqueço Não funciona, não Caraca, eu nem percebi que tava acabando meus jumps Meus double jumps preferentes Nem percebi que tava acabando meus double jumps Agora vamos subir Vamos subir pra ficar lá em cima Galera, eu vou tentar fazer um vídeo longo, né Até onde o celular aguentar E o FBAC também Vou tentar fazer um vídeo de mais de 10 minutos No mínimo Vou fazer um vídeo de 15 Na verdade Vou fazer um vídeo de... Eu por hoje eu vou fazer um vídeo de 30, galera O máximo com o Xbox dado Pra gravar, né No caso, normal, né Vamos subir Pegamos o nó em 71 Não sei se tem conquista Mas não sei Vamos subir Acabou o dobo de antes E justamente quando a gente chegou aqui Então é sucesso Aí, vamos embora, pessoal Vou ter que parar aqui Porque senão eu vou cair Se eu tentar chegar ali eu vou cair Ó, tomo com bastante grana É, agora a gente... É, a gente voltou a ser o primeiro e o melhor jogador do partido Não que eu me importe com isso, né Não que eu me importe com isso Mas, né, mano É, melhor assim Ah, que o cara deu receita Nossa, olha o tanto de jeito O cara tá ganhando por segundo Merda, mas o dobo de jamp acabou O dobo de jamp acabou Ficou no frango Ficou no sensor Nossa, o cara ganhou rápido Mano, olha aí Naquela quantidade que o cara tá ganhando grana Mano, você é louco O look pega grana Na velocidade da luz, velho Não é à toa que ele é ser belo Eu acho que ele é um ranking depois que eu Tenho quase certeza Depois que eu não pegar a próxima ilha eu vou lá ver, galera Vamos subir A próxima ilha eu tô aqui Aí, chegamos Estamos quase lá, na realidade, né Estamos quase lá Falta bem pouquinho Aí, agora sim, chegamos Ilha 72 Eu acho É, ilha 72 Vamos lá pro spawn Que é a ilha principal Nossa, já me esqueci que eu ia mostrar pra vocês Já me esqueci que eu ia mostrar pra vocês Ah, tá, lembrei Vamos ver Se eu não me engano Se eu não me engano Cerberos é o próximo rank meu, ó É, acertei Cerberos É meu próximo rank Toma aqui Ah, vamos No evento dela Nossa grana Vamos ver aqui O que a gente consegue 586 NL Dá pra comprar só uma espada Mano Já tô vendo Que eu vou ficar um tempo fácil Aqui no jogo, hein Só farmando Já tô prevendo isso A gente tá na quarta espada E já tamo sofrendo, galera Tamo na quarta espada E já tamo sofrendo Nem esses pets Já tamo aguentando mais, mano Então, já que meus pets Não tão aguentando Quero ver uma coisa Toma aí Quero ver os pets dessa aí Vamos ver quanto custa Dois quadrilhão Tô na ilha 53 Então vamos pro 54 Vamos ver os pets daqui Gosto? Só três Não Não, eu quero um bem carão, meu Ah, não Vamos pro 55 Não, vamos pro anterior Galera, é mais fácil Eu já peguei os pets daqui É, pelo jeito Eu já peguei todos Mas eu acho que tá vindo fora Se eu não tô com eles Aqui no inventário Saber boss pet Saber boss pet Isso é uma coisa Caridade Não, não entendi Se ele quer um Saber boss pet Mas não houve esse daqui Mas não Eu vou dar pra alguém Vou dar pra alguém De preferência Eu quero dar pra alguém Que não tenha muito Muito dinheiro Só pra dar uma ajudinha Eu vou dar pra esse Inosaki Não, não vai dar Porque tem que ter um grande Aqui, ó Eu vou dar pra esse Ludark Porque ele é paladinho E se eu não me engano Faladinho Já consegue Dar ter trade Ele é alguma coisa Calma aí Deixa eu abrir o que Lu É o Lu Underline Daqui Vou mandar um trade Pra ele Caraca Ele não aceita trade Ah, tá desativado Anha Vou mandar Oxe Eu não tô conseguindo Mandar trade Oxe Foi pra um Foi pra outro Oxe Por que Você tá vestindo Esse cara Não quer ir Oxe Ele é Galera Ele é Fica com o trade Desligado Certeza Tá sendo tão generoso Com os caras Aí, ó Vamos ver se ele aceita Duvido Que os caras vão aceitar Duvido Pera, mas quem é esse cara Afinal Que Inder Caraca Ó, mas se ele aceitar Eu vou Eu vou Eu vou dar Calma aí 14 mil Ele não vai aceitar 14 mil Calma aí Isso daqui 11 mil Não, calma Eu quero tirar Isso daqui Não, aceitei Não dá pra tirar Eu quero Ah Eu queria tirar Ah, o que é Não, mano Tanto faz, velho Ô, mal Vai te zombão, hein É louco Que se eu dar pra ele Esse meu aqui De 28 Ah, mas é 28 mil Né, mano Se dele era de 24 É, que adianta, né, velho Que adianta, né, mano Que adianta, né, velho Aquele pet lá Era só de 24 Eu não poderia Oferecer literalmente O meu pet De 28 Vou criar Aqui Um clã Só pra ganhar 10% De coroa Mesmo Ou sair mandando trade Eu quero dar pra alguém Esse pet, velho De 2 mil Mas ninguém aceita Ninguém aceita, mano Vou desistir de mandar trade, hein Tá, migu alguma coisa Vamos ver Onde tá esse migu Migu Angelo Tempest 2 De 27 Recusou Um 8% O Arthur O Y Arthur Meu Deus do céu, mano Eu não vou Nossa Nem te vi Que era o Arthur Ok, eu quero mandar Mano Eu vou mandar Onde tá esse aqui Onde tá esse Tá aqui, ó 300 milhões Tudo bem Pode mandar Vocês gostem mesmo Eu excluo Não faz Eu excluo Eu exclui, galera O x-pet aqui Eu vou aceitar Deixa eu ver Após que é todo mundo Sabia que é todo mundo Valeu A hora que chegar aqui Eu passo o vapo Hehehe A hora que chegar O x-pet eu passo É o vapo Vou pegar um melhor Vou pegar uma ilhazinha melhor Vou pegar a vim 6 8,71 É Isso daqui Eu tô quase Não tô bem Vamos pegar o petzinho E vai que vem algo bom Puta merda Falei pra vim algo bom Vem o pior Ah, 1900 Né Pra um pet branco Tá bom, né Chegou os pets O cara Vou tirar aqui Eu literalmente sou o terceiro Mais foda do Max É que não tá tendo evento E não tem aqueles pets Não foda, mano Porque não tá tendo evento Ou seja Não tem petzão foda Se não tem evento Significa sem petsão foda Mas quando tem evento Fim Principalmente Eu não sei Eu acho que já passou Mas quando vim aqueles Eu acho que vai ter um evento De páscoa Então quando tiver Vai vir aquele ovinho Que fica aqui Que dá um mapa E rende uns pets bão Do caramba, mano Vou deixar esse cara aí Eu ia pegar Com um pouquinho de coroa Mas vou deixar aquele cara ali Já tô em um clã, né Tô em um clã Então podemos Viver a porrada Eu não posso Não quero muito, não Tá bom Não sou muito foda Tipo, tipo Tipo, tipo Dessas coroinhas Não curto mais coroa Ui, eu tô com 1.8V, mano Eu acho que eu vendi Sem querer Eu vendi 700 Só dá pra comprar Vamos comprar aqui Próxima é a hora, gente Não tem grana Ô, essa daqui É bonitona, velho Calma aí Efeito sonoro Deixa Sem partículas É Esse daqui É partícula É efeito sonoro É efeito sonoro Aqui, né Deixa Oxi Oxi Então Sem partículas Efeito sonoro Pode deixar Desligar Aqui E tem que partir Com os Oxi 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 Esse jogo é estranho Mas Ok, né Esse jogo é muito estranho Ok O Bacon Hair morreu Bacon Hair Lindíssimo Eu não consigo baixar o negócio aqui Caramba Caramba Herói 412 50 Só isso Mano Muito caro Muito caro Hum Aqui é só 50 Fini Aqui é 150 Aqui é 300 Saberdupo 1400 Fast Swings DNA Infinito Ah Eu poderia comprar Esse sortudo Né Que afinal Ele vai me ajudar Né Alto Watt Duvindos Prédio de Inventário Moedas Duas vezes Duas vezes Esforça Ah Tanto faz Oh Tem que ser bem Retardado Comprar duas vezes Dano Né Mano Quem pode precisar De duas vezes Dano Né Mano Precisaria De um Duas vezes Dano Você não Quer Só que eu tenho Um espalda forte Que já dá Muito dano Não mostra Entitido Galera Eu vou fazer Bastante vídeo Aqui Né Desse game Mano Olha Que bem Aqui no Olinho Comitir Har Caramba Sai de mim Deixa eu falar Aqui Vamos Vim Aqui Para longe Tá Bom Ficar aqui Solitário Solitário Deixa eu ver Solitário Aqui Tira Espanha Da mão Mano Eu vou fazer Mais vídeos Vocês estão Vendo Essa carinha Fofinha Aqui Esses olhinhos Fofinho E essa boquinha Galera Essa boquinha Agora quer falar Eu quero falar Que mano Eu vou fazer Mais vídeos De saber De saber Porque mano Eu pretendo Fazer vídeo Até pegar Um novo Rank Aí depois Eu vou treinar Um pouco Depois Eu vou começar A gravar De novo Pegando Novo Rank Essas coisas Aí Vamos ver Quanto custa O próximo Rank 242.851V Caro pra caramba Olha Nem dá Pra comprar Mano Olha Não dá Nem pra comprar Isso Com 5.000 Orbooks Olha Como O trem É caro Meu brother Um tigrinho Eu nunca Peguei Esse tigrinho Acho que Quando eu comecei A jogar Não existia Esse tigrinho É E quando eu comecei A jogar Nem era Esse mapa Era um mapa Antigo Aquele mapinho Antigo Lá Que tinha Aquele mapinho Fofinho Que tinha Antigamente Que não existe Mais Geralmente Por algum Motivo Além Remover Um mapa Antigo É Na verdade Tá Legalzinha Esse mapa Né Mas Não Tanto Né Não Nível Que eu Gostasse Pra caramba Né Véi Mas Mais ou Menos Tá Bom Até Legalzinha Esse mapa Antigamente Se não me engano A área Do boss Era Ali A área Principal Era Aqui Mais ou Menos Ó Essa parte Inteira Que era Uma florestinha Que era Igual Aquela Era Dali Aquela Dali A montanha Ficava Onde Tem o Vulcão Ela Ficava Ali Ó A montanha Ficava Ali Aquilo Dali Também Esse negócio Aqui Existia Até No mapa Antigo Só Que Esse negócio Aqui Não Tinha Lembra Que A gente Subia Pulando E Também Esse negócio Aqui Quando lançou Novo Mapa Era Novidade Quando lançou Esse mapa Essa ilha Também Não existia Na época Que eu jogava Né Eu comecei De preferência A jogar Não existia Isso Infelizmente Né Mas Pelo menos Né Agora existe Né Pelo menos Melhor Que nada Né Fazer O que Né Mano Ó Eu vou Falar a Verdade Eu curti Esse mapa Mapinha top E tal Mano Mas O problema É que Tá Muito Difícil Mesmo De upar Mano Nesse Tipo Assim Eu não Estou Entendendo Por que Mas Tá Muito Difícil De upar Tá Realmente Difícil Num Nível Num Nível Que Realmente Tá Complicado Sabe Tá Realmente Complicado De upar Caramba Aqui Nesse Nível Né Mano Tá Muito Complicado Eu até Hoje Não entendi O motivo De existir Essa área Que não é Pra ninguém Entrar Sendo Que dá Pra Entrar Saca É Porque Tipo Assim Por aqui Mesmo Até Que dá Pra Entrar Até Hoje Eu não Entendi O motivo De Isso Tem Coisa Ali Vamos Lá Ver Mano Ali Não É O Vulcão Mano Eu Quero Mostrar Uma Coisa Pra Vocês Que Acho Que Ainda Funciona Nessa Funciona É Um Bug É Um Glitch É Tipo Um Glitch Eu Não Não Lembro Se Ainda Funciona Acho Que Funciona Que Ah Funciona Que Eu Vou Entrar Nesse Vulcão É Você Não Toma Dano Palavra Você Pode Ficar Se Não Que Morrer É Só Concentrar Calma Que Eu Acho Que Eu Estou Mudando Sim É Mano Mas Não Tem Um Lugar Assim Para Você Ficar Aqui Dentro Só Aqui Aqui Não Aqui Dá Para Ficar Nessa Aria Aqui Dá Para Ficar Eu Quero Vim Formar Sem Ninguém De Infernizar Tranquilamente Suave Legal Suave Na Nave Mas Eu Não Curto Esse Lugar Porque É Glit Né Glit Zão Até Hoje Ninguém Descobri E Essa Lava Não Dá Dano Por Algum Motivo Essa Lava Especial Não Dá Dano Mas A Outra Dá Né Jogo A Outra Dá A Outra Dá Dano Falando Em Dano Vamos Explorar O que Tem Aqui Embaixo Desse Lugar É Tudo Pedra Aqui Tudo Pedra E Dá Para Formar Aqui Também Se Quis Quis Dá Para Vem Espada Do Nada Tá Ligado O Cara Vai Encontra Um Espada Meu Deus Vamos Coletar Essa Espada É Nova Ela Chega Do Nada Espada Some Tá Ligado O Cara Vem E Some Espada Faca Seria Muito Top Seria Um Bom Tipo Que Pai Ó Vamos Tentar Ver O Que Tem Aqui Embaixo Sem Morrer É Não Tem Nada Aqui Embaixo Um Quadrado Que Tem Essa Rocha Para Não Deixar A gente Passar Bosta Né É Falei Nada Gosto Muito Desse De Logo Mas Falei Nada Inocente E Nunca Nem Vi A Parada Ó Galera Eu Vou Deixando Esse Vídeo Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Vocês Gostaram Deixa O Like Valeu Falão E Fui Vídeo Vídeo Vídeo